Fala galera o que que está falando a gente aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera e esse galera pedem deixar vocês ai deixa o like de vocês ai compartilha na rede social galera e esse galera vocês estão apoiando também demais aqui essa série deixa o like de vocês ai e vamos que vamos galera vamos que vamos aqui porque esse vídeo aqui é a final galera final aí da UEFA Champions League aqui contra a equipe do Zenit aí que a gente conseguiu a classificação aqui ó contra a equipe ali do Borussia Dortmund no último vídeo aqui ó o Zenit conseguiu aqui a classificação em cima aqui do Real Madrid então vamos que vamos aqui ó para essa final contra a equipe do Zenit mas primeiramente vamos jogar aqui ó pela Barclay aqui a gente está aqui em segunda colocada ali com 35 pontos o líder é o Chelsea ali aqui com 40 pontos mas bora tentar repetir sei que a gente vai fazer três jogos galera assim foco total aqui na Barclay aqui ó a gente fazer três jogos aqui ó a gente vai pegar a equipe do Middlesbrough depois vem aqui o MB o MB que tem esse time eu não conheço não galera tem a ver que o Neocastro aqui e por último aqui contra a a equipe do Zenit a final aí a final da UEFA Champions League então sem mais delonga o que vamos aqui para a gente não perder muito tempo aqui galera só conversando a gente vem jogando bem com essa formação hein então acho que vou deixar assim mesmo deixa eu ver se vai fazer alguma mudança não fez então vou deixar assim eu ver que tem homem cansado não tem ninguém cansado então vamos que vamos ali contra a equipe ali do Middlesbrough aí pelo campeonato inglês pela Barclay aí a tão famosa Barclay nossa galera quase que eu ia me esquecendo de novo aqui ó de ia deixar pela laterais vou deixar aqui pelo meio porque pelas laterais não dá certo essa formação aí Isso galera rola pula ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa ali do Middlesbrough ali ó 0 a 0 por enquanto e é 1 a 0 pra gente ó nossa a gente conseguiu um empate ali Negredo ali da equipe deles ali ó nossa dois viraram o jogo novamente Negredo ali nós vem com o time totalmente titular aqui eles estão jogando bem agora contra a gente ali ó fizeram 12 os gols ali que eu vou fazer alguma mudança aqui no ataque não né no ataque tá indo bem na lateral também está indo bem não sei porque estão jogando melhor que a gente ali ó bora fazer a mudança aqui eu acho que vou fazer mais botar mais o meu campo aqui no time deixa eu ver aqui eu posso tirar vou tirar arianate tirar arianate aqui só se eu dois jogadores aqui daria certo eu vou tirar arianate aqui bota aqui no 4-4-2 o que eu não tô gostando de ver aqui esse negócio ali em grande a gente levou um golzinho ali para a equipe deles ali vou deixar assim não sei vou tirar então vou botar aqui com o Dugan aqui bota marcação no meu campo e eu acho é só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 2 a 1 ali para a equipe deles eu vou deixar aqui pela lateral que eu me esqueci aqui vamos que vão aparecer dentro do jogo pode sair mais um golzinho ali para a gente ali 2 a 1 a gente consegue um empate com o Dugan viramos o jogo ali contra eles ali e é um pênalti nosso um pênalti ali para eles tomara que ele perca um tomara que ele perca ali um chute forte vai para fora essa bola hein vamos vai para fora eu vou ganhar estufa a rede ali empata o jogo ali equipe do Middlesburg vai acabar o jogo ele vai empatar com esse time 1 aí como assim que a gente vai empatar com esse time deixa eu ver que eu vou botar aqui esse Ouel aqui bora ver se ele faz algum golzinho ali para a gente eu vou botar aqui Leroy Sané aqui no lugar de De Bruyne vamos que vamos aparecer dentro do jogo 3 a 3 ali nossa a gente conseguiu nossa o finalzinho ali com Leroy Sané hoje nossa eu preciso empatar esse jogo em jogo para a vitória teve jogadores técnicos ali demitidos bora para o jogo aqui agora a gente vai pegar aqui a equipe do Wester Brown né Wester Brown que tem que dizer aqui ó Wester Brown Albion ali vamos que vamos encontrar ele deixa eu ver aqui ó a gente saindo ali em segundo colocado ali o Chelsea ganhou o jogo dele então vamos que vamos ali contra a equipa aí do Wester Brown ali deixa eu ver ó gente essa formação não foi muito bem para a gente então vou deixar aqui no 4-4-2 deixa eu ver ó aqui em alguma mudança tá pela lateral está certo o jogo entre ali Fitz Simões aqui no time eu acho que vou deixar ele aí de titular vamos que vamos ir para o jogo contra a equipa ali do Wester Brown deixa eu ver aqui ó vou tirar alguém não né é vou deixar assim vamos que vamos aí próxima rodada aí vou deixar todo mundo vai jogar os títulos os reserva aí no próximo jogo é isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa ali do Wester Brown ali 0 a 0 por enquanto ali pode ser um golzinho ali pra gente não não é não saiu 0 a 0 ali contra eles deixa eu ver aqui ó a gente tá ali muito bem seu chute contra a 4 ali da equipe deles então vamos que vamos aí para esse segundo tempo jogo ali ó 0 a gente vai um golzinho ali com o Starred ali o Starred ali é uma célula ali contra eles vão fazer uma mudança bora aqui fazer uma mudança vou tirar aqui Renato Sancho vou botar aqui Gudogan vou botar aqui Leroy Sané aqui na aqui no outro meu campo é na direita é só essa mudança aí vamos que vamos me pensar este jogo vou tirar aqui Samuel Xavier vou botar aqui ó me ligue aqui pronto vamos que vamos me pensar este dentro do jogo no jogo uma sala ali pra gente vai acabar o jogo esse aí conseguindo a vitória ali contra eles melhor em campo aqui foi Felipe Viseu aqui não melhor que não aqui foi o Estelid aqui ó fez 8.5 aqui no jogo muito bom jogou muito bem agora vai jogar aqui contra a equipe do mas tem jogo aqui ó contra a equipe do aliás pela copa aí América aqui Brasil contra o Uruguai ali ó 3 a 0 ali o Brasil tá no Uruguai ali no 2 no primeiro tempo sai mais um ali na seleção ali Luiz Araújo 5 a 0 nossa que pisa que pisa ali a seleção brasileira ali tá na equipe do do Uruguai ali galera aí bora agora aqui contra a equipe Neocastro aqui ó pelo Campeonato Inglês pela Barclin próxima rodada aí vai ter o Alfa Timpilém então bora botar aqui nosso time reserva aqui ó deixa eu carregar aqui nosso time reserva nossa hoje o jogo tá bugado aqui tá demorado até pra carregar o nosso aqui de reserva beleza eu não consigo ali ó botar aqui time reserva eu vou levar aqui deixa eu ver de titular vou deixar mesmo esse Poel aqui vou levar com uma opção ali vou até ali vou deixar esse John Rystone aqui outro lá não vou botar aqui chato Net mesmo aqui vou deixar ele poupado aí para próximo jogo lá contra a equipe do Zenith ali ó então eu acho que eu vou botar só ataque eu vou botar o ataque aqui pra todo mundo aqui quando começar lá o jogo lá contra o Zenith ele está lá aí com com a pegada aí desse último jogo então isso aí ó vou deixar aqui esse reanato aqui com opção é bom que vão aí pro jogo contra a equipe dele deixa eu ver aqui temos esse pocheto temos esse aqui o Dugan é esse é o time vamos que vamos aí contra a equipe do ah temos o Renato Sancho aqui né vou tirar o Renato Sancho eu acho hein vou deixar aqui ó o Dugan aqui então bom que vamos pro jogo agora sim vamos aí contra a equipe do Neocastro aí isso galera rola a bola ali nossa já começou muito mal imagina começam seu empate e viramos o jogo ali nossa 3 a 1 ali contra a equipe do Neocastro ali nós pareceu que é começar mal ali mas conseguiu o empate depois viramos o jogo ali ó 3 a 1 ali pra gente a gente está indo muito bem no jogo deixa eu ver do que o Flip Viseu foi um gozo para gente Leroyce na Feitoce tá jogando muito bem deixa eu ver o que a gente pode fazer vou tirar a QState aqui está um pouco cansado botar aqui reanato aqui, Ramsey, temos algumas mudanças também para fazer, mas só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 3 a 1 ali para a gente, estamos conseguindo a vitória de parciais bora tirar aqui reanato, vou botar aqui de OKT, vou botar aqui mais um meu campo aqui no time, vou botar aqui esse Ramsey deixa eu ver, Ramsey mesmo, temos esse, aqui ó, passe finalizando, bota esse puxão aí, pronto, vamos que vamos para esse tempo do jogo, 3 a 1, vai acabar o jogo, esse aí conseguimos a vitória ali contra a equipe do Newcastle deixa eu ver a equipe do Chelsea, o Chelsea ganhou, tá ali para a equipe do Middellin, é, vejam o César e a vitória aqui também estamos indo muito bem aqui no campeonato inglês, agora aqui contra a equipe do Zenit aí, pela final galera final aí da UEFA Champions League, bora ver aqui onde a gente está aqui ó, estamos aqui e na segunda colocação ali aqui ele é com 44 pontos, uma vantagem ali, não é muito grande contra a equipe do Leicester City ali, mas é uma boa para ver aqui também galera, o artilheiro aqui do campeonato aqui ó, é, deixa eu ver aqui quem é que o artilheiro do campeonato aqui inglês, é aqui esse Temmarai Krey aqui da equipe do Leicester City ali com 12 gols, nossa aqui tem a querer a Nath aqui com 10 gols ali, quase ali na cola também ó então bora agora fazer aí a final contra a equipe do Zenit, vou deixar aqui nosso time titular, vou botar aqui ó, como partido aqui de Bruyne o stage está todo mundo 100% ali, vem aí com essa pegada muito boa lá contra a equipe do Newcastle então tomara que jogue bem aí também contra o Zenit, tá galera, então vamos aqui, vamos ali contra o Zenit, vou deixar ali no 4-4-2 de qualquer outra forma se a gente não venha jogando bem, então vou deixar assim é isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipa ali do Zenit ali 0-0 por enquanto aí, final tal vai a facinha pro League deixa eu ver aqui, nossa aí tem um monte melhor que a gente, a gente não tá jogando bem contra eles ainda não, estamos jogando muito bem contra eles, deixa eu ver ó, a gente tá jogando pelas laterais, eles estão jogando aqui pelo meu, se a gente botar pelo meu será que a gente consegue aí? joga aparelho com ele, bora botar pelo meu, nossa não sei, ó, trouxe fit-se muitos aqui, não sei porquê vou botar aqui o Gudogan aqui no meu campo, bora ver se o meu campo melhora aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente consegue um gozinho, olha ó, o Gudogan entrou, fez um gozinho pra gente bora fazer umas mudanças aqui ó, vou tirar aqui quem? vou botar aqui o Leroy Sanegro, a série que ele vai entrar bem, ele vem jogando muito bem lá o campeonato inglês pela BAC, bora ver se ele vai jogar bem aqui, vamos que vamos aparecer a chance do jogo, nosso expulso marquinhos, nossa guerra aí, vamos jogar com a menos em campo hein, vou deixar aqui ó, Felipe Santos vou tirar aqui esse estande aqui, ele tá também cansado, bota aqui esse Ricardo Ferreira aqui e essa é a substituição, fora segurar o jogo ali, ele vem jogando bem nesse segundo tempo 1 a 0 ali pra gente, vai acabar o jogo esse aí galera, a gente é campeão aí, da UEFA Champions League muito bom galera, muito bom a gente vinha atravessando uma ótima fase aqui pelo Manchester e a gente ganhou para a equipe do Borussia ali a classificação, passamos aqui pela equipe do cadê? foi contra quem? foi contra a equipe do Bade Mônica, foi contra Bade Mônica aí, a gente derrubou, derrotou aí os grandes aí da UEFA, galera aqui, a gente passou aqui pela equipe do Olympique Lyonese aí galera muito bom, a gente conseguiu a classificação aí, estamos aí na próxima fase aí, próxima fase não estamos aí na final galera, a gente vai para a final aí do Mundial do Clube, aí contra, bora ver lá contra quem a gente vai pegar ó, a gente passou a onda aqui, a gente passou com o primeiro aqui, foi deixa ver que tem o nosso grupo, cadê? nosso grupo, passamos em primeiro aqui ó, com 11 pontos, muito bom, a gente mereceu esse título ali chegamos na final aqui contra a equipe do Zendt, ali 1 a 0, 1 a 0 mais foi o título ali a gente é campeão mais um título aí pra nossa carreira aqui, como a gente é técnico aqui ó, bora ver aqui o técnico aqui contra a equipe do Manchester City, ah isso aqui é pra gente adicionar do técnico aqui a gente está aqui em primeiro colocado aqui, nossa uma vantagem muito grande aqui com o técnico do Everton ali, a gente consegue aí mais um título aí com a equipe do, não a gente aqui ó, consegue mais um título aqui agora com a equipe do Manchester City aqui de 2021, bora aí pro mundial do clube, bora rumo ao mundial do clube aí, recorreção americana a gente já tem um mundial do clube aqui com a equipe do Fluminense, a gente começou no Joinville aí, vem atravessando uma ótima fase pela equipe do Fluminense e agora estamos aqui jogando bem também aqui contra, com a equipe do Manchester City, lá mais no próximo vídeo aí a gente vai pegar a equipe do Walford pelo campeonato inglês, mas vai ser no próximo vídeo então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um desejo a vocês, se inscreva no canal deixe seu like, compartilhe na rede social galera, ative com os seus amigos e até o próximo vídeo fui!